Se já jogou o jogo TalkBang? Febre da internet nos anos 2010 tornou seu assunto polêmico em 2013, ao descobrirem que existem hackers utilizando esse jogo inofensivo para observar pessoas de 4 a 12 anos. Porém, o jogo voltou à tona em 2022, após outras pessoas denunciaram o jogo pelas mesmas atitudes, dizendo que o cachorro age de forma estranha. Por isso hoje vocês virão 7 youtubers como MrBeast que falaram com o bem na vida real. Antes de começar o vídeo, eu vou fazer um jogo com vocês. Se você não deixar o like e se inscrever nos próximos 3 segundos, essa aranha vai aparecer na sua cama enquanto você estiver dormindo. Vamos lá? 3, 2, 1. Comenta aqui embaixo, hashtag coração, que eu vou estar dando coração em todos os comentários. Então, vamos para o vídeo. É mais um dia dessa vida, eu acordo e tenho que estudar mais uma verdade. Você conhece um lugar chamado Backrooms? Pois é, ele esconde criaturas assustadoras. E uma dessas criaturas é o TalkBang. Em uma filmagem capturada dentro de um Backroom, encontraram o cachorro falante. Vejam. Dizem que Ben é um prisioneiro do local, destinado a aterrorizar pessoas perdidas na terra e neste Backroom. Quando você fala com ele pelo próprio aplicativo de celular, ele está nesse local sombrio. Agora vejam o que aconteceu após Ben perceber a presença dessa pessoa na sala. Assustador, não? Em sétimo, temos o YouTuber Night, do canal Night Extreme, que testou inúmeros aplicativos que parecem ser inofensivos, mas na verdade possuem um grande perigo a utilizá-los. Vejam o que o YouTuber fala. Como seria se a gente jogasse e ele observasse a gente? A gente não sabe, a gente testou a Angela e o Tom. E os dois observaram a gente, mano. Os dois sabiam o que a gente estava fazendo. Os dois tinham alguma coisa no olho que observava. E será que o Ben, ele também tem? Vamos ver se ele tem alguma coisa assim, algum tipo de hack, alguma coisa observando a gente também. Para a gente deixar as pessoas avisadas já sobre esse boneco, né? Tudo bem? Night, já começa o vídeo bastante assustado. Com as atitudes do cachorro, falando que está sentindo algo estranho. É estranho porque quando ele come, dá a impressão que tem alguém dentro do olho dele, tá vendo, mano? Dá muita impressão que tem alguma coisa dentro do olho dele. Ó, o olho dele tá normal. Ele olhou pra baixo, ó. Ó, o reflexo aqui parece que é uma cama. E a única coisa que tem de cama aqui é a minha cama aqui no fundo. É isso que eu tô imaginando, mano. Eu tô achando que eu tenho certeza que é a minha cama que tá ali, velho. Após essa atitude, o YouTube resolve deixar o animal quieto para testá-lo. Então, vejam o que acontece. Testem isso em seu celular e deixem nos comentários o que acontece. Agora imagina receber uma ligação do TalkBen às 3 da manhã. Pois é, isso que aconteceu com o YouTuber brasileiro Chuck. No meio da madrugada, ele resolveu fazer um ritual que viu na internet para saber o que aconteceria. Mano, mano, mentira. Tem um número me ligando aqui agora. Não tô desconhecido. Meu, que que é isso? Eu não vou atender. Tá, tá, tá. Eu vou atender aqui pra ver. Alô, quem tá falando? Que? Meu, mentira, velho. Que? Ben, você tá louco, velho. Galera, mano, não é possível, mano. Eu vou desligar. Eu vou desligar isso daqui. Mano, não, para, para, desliga. E aí, você teria coragem de fazer isso na sua madrugada? Fala pra gente aí nos comentários. Além de Chuck, outro YouTuber invocou o TalkBen às 3 da manhã. Após um vídeo utilizando o TalkAngela, a YouTuber Lohane Oliveira foi desafiada pelos seus inscritos a baixar TalkBen no pior horário da madrugada. Então ela aceitou o desafio. Vejam o que Lohane fala. Até aí, estava tudo bem com o aplicativo. Até a Lohane perguntar de Tom e Angela. Mãe, você ouviu a voz dele? Lohane? Ai, mãe, eu tô com muito medo dele. Lohane, o que é isso? O que eles falaram de mim, mãe? Não sei, Lohane. Mãe, eu lembro. O Tom e a Angela eu desinstalei, certo? Porque eles fizeram coisas que me daram medo. Será que ele vai fazer eu me dar medo também? Ele vai me... Lohane, eu acho que esse é o pior. Eu vou perguntar. Lohane, não pergunta mais nada. Para com isso. Calma, mãe. Calma, mãe. Meu Deus. O que eles falaram de mim? Lohane, eu te dar uma lição. Mãe! Lohane, desmiga. Mãe, como assim? Mãe, ele vai me dar medo, mãe. Gente, que eu morro. Lição. Mãe, ele me dando lição pode ser várias coisas, mas se ele fizer alguma coisa eu vou desinstalar ele, mãe. Após isso, Lohane realmente desinstalou o aplicativo por medo. Germano, vai pra escola agora. Pô, mãe, deixa eu ir lá mais um pouco aqui, pô. Sai desse videogame, vai pra escola, vai se arrumar. Quando eu ficar mais velho, eu vou lançar uma música falando sobre isso. Nessa vida, eu acordo, eu tenho que estudar, mas na verdade eu só queria jogar um fifinha. Ok, eu tenho que seguir, então vamos pra cima. Saio do meu quarto e parto logo agora pra cus... Vocês lembram do primeiro tópico do vídeo? Pois é, bem realmente mora num backroom. E após essa filmagem, outra pessoa conseguiu ter mais detalhes de sua moradia e filmou tudo para nós. Vejam só. Após a pessoa sair do laboratório de Ben, filma mais um pouco mostrando o quanto tal que Ben sofre e resolve se vingar pelo animalzinho. Nessa filmagem, dá muita pena do pobre Ben. Em segundo lugar, temos o youtuber americano Arcade Krainix e seus amigos que fizeram a caçada ao Talk Ben às 3 horas da manhã. Um horário considerado perfeito para encontrar criaturas do submundo vagando pela terra. Seus amigos começam brincando com a situação, trollando Ben e batendo nele pelo próprio aplicativo. Após essa situação, o youtuber liga para o cachorro e pergunta se o aplicativo era amaldiçoado e se ele estava no prédio deles naquele momento. Vejam a resposta do Ben. Ben, ele está rirando agora. Ben, posso te perguntar uma pergunta, por favor? Sim. Ok, ok. Você está realmente curto e está aqui no prédio, agora em 3 horas? Sim. Do nada, a luz do prédio acaba e o youtuber vai procurar pelo animal. Até que chega no corredor e isso acontece. Você tem medo desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Em primeiríssimo lugar temos MrBeast, que falou com o Talk Ben e gravou tudo em um vídeo de um canal americano no YouTube. Mostram que o MrBeast conversava com o cachorro falante. Agora deixa nos comentários se você já jogou o Talk Ben e como foi sua experiência. E esse aqui era mais um vídeo do Bomba TV. Não se esqueçam de ver o vídeo da tela final. E I'm not a rapper. É mais um dia dessa vida. Eu acordo e tenho que estudar, mas na verdade só queria jogar um fifinha. Ok, eu tenho que seguir, então vamos pra cima. Saio do meu quarto e parto logo agora pra cozinha. Pergunto logo pra minha coroa se tem alguma comida.